Foguetão veloz, Suzuki Vestron, tô de pião na quebrada Elas pausam em nós, é subir no garubão, mas não vai arrumar nada Foguetão veloz, Suzuki Vestron, tô de pião na quebrada Elas pausam em nós, é subir no garubão, mas não vai arrumar nada Lembro o tempo de moleque que eu sonhava em um Miss Red E a minha mobilete, notiçava as piriquete Hoje, hoje nós tá meca, montado numa hornete Giro louco de trambolho na garupa, paniquete Esses motosão, acelera o coração Deixa só o cano que eu tô passando Na minha quebrada chama atenção DJW no pião, elas querem jogar bundão E depois é fight, já tô na vibe Comunidade, papão na mão Já que o Temerim não vai canetar O DJW acata a visão Várias menina quer dar Se tiver 18 não perdoa não Ela é solteira então pode ficar Miga casada que não Nós é o certo e não vamos errar Nem toda comida vai ser um prato bom Não pensa que nós vai namorar Nós nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumo e ta sussurro É tchau pros pega-rego Festa com as maluca Nós é o papo reto Pão pausão nas chuca É tchau pros pega-rego Festa com as maluca Nós é o papo reto Pão pausão na chuca E não pensa que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumo e ta sussurro Eu dei um salve lá no DJ WS Nós canetamo para as colegas Desce pra me ver danzela do meu apoge Delicielas na BM alegria da plateia Chama as suas amigas vai rolar Mênage tal não pode ter briguinha tem Pra todas bacanal e no bastidores se trocando Pra me ter só que eu não quero comer e sei que ela fica mal Eu quero largar mas ela não me deixa Eu na matemática ela bambuleta O manequim dela é uma dor de cabeça E sua história repete sua beleza Quase que eu caio no golpe da sacanagem Tem jeito que ilude suas amigas fude Só que eu não sabia que ela é fruta lá do pastre Mas ta bom Não esquece a BM é veneno e atrapa Eu sou tubarão Hoje eu acho que eu vou machar suas amigas Eu não vou me apegar Coloquei o coração no Alasca Vou viver pra tu ver o que perdeu E vou comer suas amigas porque se é safada Eu não vou me apegar Coloquei o coração no Alasca Vou viver pra tu ver o que perdeu Eu vou comer suas amigas porque se é danada Uma teia de aranha Casa da piranha Quem sempre deu golpe tomou soco Puta quietinha tem de monte Rian cê ta ficando louco Logo você Tu tubarão Já vi pulando goma nas casinha Na fuga da bebê na mão Oitão vitão do Savoy derrubado Puta brisa roubou golpe Davi é bandido aliado Não se aproxima do golpe Ela taca na cara de para e não para Só serve pra deixar tu louco Puxa cabelo do pote Saca calcinha eu dou rodo DJW fez rave então solta o grave Xilinga o som do paredão Vendo as bebê dominando o prevê Balançando o físico é tudo de bom Dança pra mim tô olhando pro cê Hoje eu conduzo o seu gingado Bafo da índia soco do popó Tô vedão vendo todo o seu rebolar Vai W então Coloca o pancadão Pas corpo da joga traseira Lala Sete do DJW tá fortão Conhecido lá na área Das famosa trepadeira Vai W então Coloca o pancadão Pas corpo da joga traseira Lala Sete do DJW tá fortão Conhecido lá na área Das famosa trepadeira Ei DJW Fuguetão veloz Suzuki Vestron Tô de peão na quebrada É, 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 é Elas fazem nós Querem subir no garopago Mas não vai arrumar nada É, 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 é Fuguetão veloz Suzuki Vestron